Boa tarde a todos. Eu me chamo Maílson Silva de Oliveira, sou enfermeiro, regresso do mestrado profissional em saúde da família Prof. Saúde, Universidade Federal Delta do Parnaíba. Sou enfermeiro na estratégia saúde da família de Luiz Correia Piauí, onde também estou como conselheiro municipal de saúde, enfermeiro do Hospital Estadual de Seu Arco Verde, na unidade de neurocirurgia. Hoje eu estou aqui trazendo para vocês e apresentando o trabalho de conclusão de mestrado intitulado Sistema Digital de Gestão na Atenção Primária Saúde, um estudo de validação orientado pelo professor Dr. Fernando Lopes e Silva Júnior, que faz parte da linha de pesquisa em formação em saúde. Então, para iniciar, é importante entendermos que a atenção primária saúde, ela é a porta de entrada preferencial dos sistemas de saúde. Bárbara Starfields traz que a atenção primária saúde, ela possui atributos essenciais, como longitudinalidade do cuidado, integralidade do cuidado, acesso, esse primeiro contato, e atributos derivados como a competência cultural, orientação familiar para quais serviços são voltados. E dentro de tudo isso, a atenção primária, ser a porta de entrada preferencial, ser dotada de atributos que garantem um cuidado efetivo da população, ela ainda é responsável pela gestão de produtos, de recursos materiais, de inúmeros processos de trabalho, e da gestão da informação diante de uma ampla gama de informações que são produzidas no âmbito do cuidado diariamente por diversos serviços e profissionais, e tem, então, esse desafio da gestão de uma ampla gama de informações. E essa informação de qualidade, ela é fundamental para que os tomadores de decisões possam basear suas decisões em informações de qualidade. Então, no contexto da atenção primária saúde, essa informação de qualidade, ela é essencial. Então, os gestores e profissionais também que estão ali tomando decisões diariamente, eles precisam de informações cada vez mais confiáveis, informações de qualidade. Inúmeros desafios impõem a necessidade de um desenvolvimento, incorporação e adaptação de novas tecnologias e de tecnologias digitais no campo da saúde, em especial na atenção primária saúde. Desafios como a nossa tripla carga de doenças, a transição demográfica que o país vivencia, a transição tecnológica também. Então, esses inúmeros desafios impõem essa necessidade de implementação de novas tecnologias e desenvolvimento de novas tecnologias. E nesse contexto, as tecnologias da informação e comunicação em saúde, elas apoiam e melhoram a prestação de serviços de saúde. Então, inúmeras soluções tecnológicas são capazes de melhorar a gestão do cuidado e o desempenho dos serviços. E a OMS nos traz isso muito bem na sua diretriz mundial, diretriz na sua estratégia global de saúde digital 2025, elaborada em 2019, justamente inúmeras tecnologias no campo da saúde para fortalecer os sistemas de saúde. Então, nós temos conceitos como e-health, mobile health, e mais recentemente, o termo saúde digital sendo utilizado com mais frequência, principalmente após a pandemia COVID-19, mas é um termo que já vinha sendo utilizado já desde 2011, 2012, por ali. E engloba inúmeras soluções, como internet das coisas, né? O IoT, atendimento virtual, monitoramento remoto, análise de big data, inúmeras plataformas digitais que fazem a gestão da saúde populacional. E inúmeras tecnologias digitais no Brasil já têm sido utilizadas para apoiar a gestão em saúde. Então, a gente tem o GISSA, né? Uma ferramenta também dotada de inteligência artificial, elaborada pelo Larissa, né? O Laboratório Integrado de Soluções Inteligentes da... Soluções Inteligentes da Fiocruz Ceará, que têm sido utilizadas também em muitos municípios brasileiros e principalmente da região Nordeste para apoiar a gestão em saúde. Então, inúmeros aplicativos digitais têm sido capazes de colaborar com os profissionais e com os gestores na redução da carga de coleta de dados, na visualização desses dados e na transformação dos dados em informação, consequentemente, em conhecimento. E no Brasil, tanto os gestores do setor público como o privado têm destacado como desafios um retardo na inclusão de novas tecnologias que contribuam a esses processos de gestão em saúde. E a problemática dessa pesquisa envolveu justamente que, embora as tecnologias digitais sejam cada vez mais utilizadas na atenção primária, ainda existem lacunas na validação e na utilização dessas soluções, principalmente no contexto da gestão da atenção primária à saúde. É preciso que essas tecnologias sejam validadas cientificamente. Então, baseada nessa problemática, a pesquisa foi conduzida pela seguinte questão. O sistema digital, ele apresenta-se como uma tecnologia válida e confiável para o monitoramento de indicadores na atenção primária. E a justificativa, eu trago aqui, primeiramente, a própria utilização rotineira desse sistema digital na minha prática, como profissional e como gestor de uma unidade básica de saúde. Contribuiu com os meus processos de trabalho, com a organização do trabalho e com o desempenho do serviço. A própria complexidade e os desafios que nós enfrentamos diariamente no âmbito da gestão da atenção primária, que já é, sabidamente, bastante complexa. As tecnologias da informação e comunicação podem otimizar a gestão e melhorar o desempenho das equipes. E a Organização Mundial da Saúde já nos traz isso. E as soluções tecnológicas, elas precisam ser validadas cientificamente, até para garantir esse uso seguro, efetivo, eficaz e livre de potenciais danos aos usuários. A pesquisa teve como objetivo geral avaliar um sistema digital de gestão em saúde no contexto da atenção primária e, como objetivos específicos, identificar na literatura tecnologias digitais disponíveis e favoráveis à gestão em saúde na atenção primária saúde e validar, avaliar a usabilidade e a experiência do usuário de um sistema digital de gestão em saúde no contexto da APS. como referencial teórico, nós dividimos o referencial teórico em três subtópicos, né, em atenção primária saúde, em gestão em saúde, intervenções digitais de gestão na APS. Então, o Arzai, que já foi, inclusive, secretário da atenção primária no Brasil, em 2019, foi um dos realizadores do Previne Brasil, ele traz a dificuldade da atenção primária à saúde conseguir bons indicadores aliados à fragilidade de acesso e à baixa capacidade de incorporar tecnologias. Então, apesar de todos os ganhos que nós já sabemos que a atenção primária, a estratégia saúde da família trouxe para o Brasil como diminuição da mortalidade infantil, diminuição de mortalidade em adultos por múltiplas causas, ainda hoje, persistem alguns problemas como a fragilidade de acesso, baixa capacidade de incorporar tecnologias e dificuldade de conseguir alguns indicadores, principalmente em cobertura vacinal, controle de doenças crônicas, rastreamento de câncer, e internação por condições sensíveis na atenção primária saúde. Então, para a TASCA, algumas estratégias de fortalecimento da atenção primária saúde no Brasil seriam ampliar e consolidar a estratégia de saúde da família com ênfase nos atributos essenciais, aqueles que eu comentei inicialmente em que Bárbara Starfield traz, que é o acesso, o contato inicial desse paciente na rede, o primeiro contato, a longitudinalidade do cuidado, o cuidado integral, a coordenação e a ordenação da rede, são principalmente os atributos essenciais da atenção primária, ampliar as formas de acesso, e aqui a gente pode falar em formas de agendamento, em ampliar, estender horários de atendimento e também a telemedicina, informatizar as unidades básicas de saúde, mas só informatizar, a gente sabe que não é o suficiente, a gente precisa também garantir uma boa conectividade, a internet, existem equipes que trabalham também em zona rural, que tem muita dificuldade para utilizar um prontuário eletrônico, por exemplo, por conta de problemas de acesso de conectividade, sem dúvida nenhuma, aumentar o financiamento da atenção primária e saúde, porque nós vivenciamos um subfinanciamento crônico, desde quando o SUS foi fundado, e promover o adensamento tecnológico, ele se faz cada vez mais pertinente, mais importante, mais presente, né? Os gestores do SUS, eles têm enfatizado a importância de um planejamento estratégico e uma avaliação sistemática da qualidade dos serviços. Concomitante ao processo de planejamento, a avaliação, ela tem grande capacidade de melhorar a tomada de decisão dos gestores, e outro problema enfrentado também pelos gestores é a dificuldade em se avaliar as ações e serviços de saúde. Pires, 2014, ele mostra que a gestão na atenção primária tem despertado o interesse da academia, ao mesmo tempo, evidenciou um déficit de artigos abordando os sistemas de informação como apoio à gestão na atenção primária. Em relação a intervenções digitais na gestão da atenção primária, essas intervenções em Salmo de Digital, de acordo com a Organização Mundial de Saúde em 2018, que traz esse documento importante, classifica essas intervenções digitais na saúde em quatro principais grupos. Elas podem ser voltadas para os usuários, os clientes, os prestadores de serviços, os profissionais, os gestores de sistemas e os sistemas de saúde e serviços de dados, sendo que uma mesma intervenção digital, uma mesma tecnologia, ela pode se enquadrar em mais de uma dessas categorias, dependendo das suas funcionalidades. no Brasil tem existido sim um esforço para digitalização da saúde pública, da atenção primária, nós temos a estratégia de saúde digital para o Brasil 2028, que ela vem somar-se a algumas políticas governamentais já anteriores, como a Política Nacional de Informação e Informática do SUS, no esforço de digitalizar a atenção à saúde, fazer melhor uso dos dados de saúde. O Brasil, ele tem apresentado avanços na implementação de uma infraestrutura para a adoção de uma APS digital, só que ainda tem enfrentado alguns desafios caracterizados por desigualdades, principalmente regionais e populacionais. E nós temos um caminho para a gente ter ideia, o ESUS, logo depois a gente com o comitante teve o DG-SUS, em 2019 com o Previne Brasil foi lançado o Connect SUS e agora mais recentemente em abril de 2024 nós tivemos o lançamento aqui do programa SUS Digital, que ele busca promover essa essa informatização, essa digitalização, o melhor uso de dados no sistema público de saúde brasileiro, englobando aqui inúmeras tecnologias, telemedicina, internet das coisas, monitoramento remoto, plataformas digitais, data science e outros tipos de tecnologias. E como produtos dessa dissertação de mestrado, nós tivemos o artigo 1, ele visou buscar o primeiro objetivo específico, né, que identificar na literatura as tecnologias digitais disponíveis à gestão e saúde na atenção primária, então escrevemos o artigo 1, intitulado Tecnologias Digitais na Gestão da Atenção Primária à Saúde uma Revisão Integrativa. Então, como método, a pesquisa seguiu a seguinte questão, quais são as tecnologias digitais de gestão em saúde desenvolvidas e voltadas para a atenção primária? Então, ela seguiu as seguintes etapas de revisão, onde foi identificado, primeiramente, esse problema de pesquisa, posteriormente, foi realizado a busca na literatura, seguido de uma avaliação crítica dos estudos selecionados, análise dos resultados por fim à síntese do conhecimento. Essa busca na literatura, ela foi realizada em março de 2024 nas seguintes bases de dados, Scopes, PubMed, Web of Science, Sinarral, Iremi, todos acessados pelo portal e periódico da CAPES, e foi utilizado como critério de inclusão a artigos primários publicados em inglês, português e espanhol, sem delimitação de tempo, que apresentassem tecnologias digitais desenvolvidas e voltadas para a gestão e saúde na atenção primária. Foi utilizada também a ferramenta GRADE para avaliar a qualidade metodológica desses artigos. Utilizou-se descritores controlados e não controlados, utilizados na estratégia de busca, foi utilizado o acrônimo PICO, problema, interesse e contexto, onde o problema seria as tecnologias digitais, o uso das tecnologias digitais, utilizou os seguintes vocabulários controlados e livres, né, o interesse seria o campo da gestão e saúde, onde também foi utilizado os descritores do DEX e do MESH, controlados e livres, e o contexto, atenção primária, saúde, então a gente, através da utilização dos operadores boleanos, OR e END, a gente conseguiu fazer um chaveamento, né, um cruzamento e montar a instrument de busca que foi utilizada nas bases de dados já mencionados. Utilizou-se o fluxograma de seleção dos estudos primários elaborado a partir da recomendação PRISMA, onde na primeira busca nós localizamos 243 artigos, sendo 89 da PubMed, 53 escopos, 40 da Web of Science, 9 PM, 52 SINAHAU. Após a remoção dos duplicatos, utilizando um sistema também de formação de triagem de estudos por Rayan, né, foi eliminado 88 duplicatos, onde ficaram 155 artigos, tá, desses 155 artigos, após a leitura de título e resumo, foram eliminados 126, onde 91 não respondeu a pergunta de pesquisa, 36 não era artigo primário, era artigo de revisões ou outros. Então, das publicações recuperadas, ficaram 28, essas 28 foram lidas na íntegra, 28 artigos lidos na íntegra, após a leitura na íntegra, eliminamos mais 4 artigos, totalizando 24 artigos incluídos no final dessa revisão. Foi elaborado, então, uma tabela, colocando os principais, os autores dos 24 artigos incluídos na revisão, o país, as tecnologias digitais de apoio à gestão na atenção primária encontrado em cada artigo e o desenho de pesquisa. A gente observa entre os principais tecnologias encontradas, sem dúvida nenhuma, teve destaque aqui os registros eletrônicos em saúde, Electronic Health Records, a telemedicina, registros pessoais de saúde, como se fosse uma caderneta pessoal, só que eletrônica, que muitas vezes se comunicavam com prontuários eletrônicos de equipe de referências desses pacientes e havia uma informação cruzada em mão dupla onde tanto o usuário alimentava a caderneta e conseguia também ver suas informações que eram colocadas em seu prontuário eletrônico pelos profissionais, assim como também um profissional que também conseguia ver as informações que esse paciente colocava na sua caderneta eletrônica. Então, aqui a gente tem esse PHR e o MOR, dois registros pessoais de saúde eletrônico conectados a prontuários eletrônicos que contribuiu muito para a gestão do cuidado desses pacientes com múltiplas condições crônicas. Alguns aplicativos utilizados para agendamento, aplicativo hora marcada. O SUSAB que é um sistema de informação populacional do Brasil e também um, a gente pode até considerar um Big Data, né? Sistemas de informação geográfica contribuindo para a geolocalização e para a locação de recursos em locais mais necessitados nos Estados Unidos. Tecnologias móveis utilizadas para facilitar a inscrição de usuários a seguros de saúde na Nigéria. Sistemas de informação de gestão de seguros e finanças de saúde utilizado também para a gestão dos recursos financeiros. Muito interessante esse estudo da Tanzânia. Telemedicina e os registros eletrônicos. Painéis eletrônicos também de registros de doenças e de gestão da saúde populacional. Um software no Brasil utilizado para assistência pré-natal, gestão do cuidado principalmente utilizado por enfermeiros. Interessante a gente ver dos resultados que foi encontrado a heterogeneidade dos desenhos metodológicos, domínio de pesquisas de métodos mistos, estudos de casos seguidos por pesquisas transversais, estudos de intervenção. 76% dos estudos eram provenientes do continente americano, então nós tínhamos 12 artigos dos Estados Unidos, 4 Canadá, 3 Brasil, 1 europeu da Espanha, 2 no continente africano, Nigéria e não recordo aqui agora o outro, o Brasil, e um Tansânia, né, da Angéria, e um asiático na Índia e um na Oceania da Austrália. 83,3% publicados na língua inglesa. E a qualidade da evidência, principalmente dos artigos encontrados, como muitos eram estudos de casos, tiveram uma qualidade muito baixa em relação à qualidade da evidência. e os principais sistemas, né, de informação de gestão em saúde, sistema de informação sobre finanças e seguros, sistemas de informação laboratorial e de diagnóstico, né, que contribuíram muito para a comunicação de exames laboratoriais na Espanha, e melhorou a segurança do paciente evitando falsos resultados e não conseguir contato com esses pacientes, registro pessoal de saúde eletrônico, sistema de informação em saúde populacional, telemedicina, sistema de informação geográfica, os principais sistemas encontrados, sendo que a maior parte foram registros eletrônicos em saúde, mais comumente que a gente conhece aqui como prontuários eletrônicos. Enquanto a discussão, a gente observou a parte da síntese do conhecimento desses 24 artigos, que muitos desses temas eles se baseiam na partilha de informações, na troca de informações entre diferentes profissionais, entre diferentes serviços e equipes, que contribuem para a coordenação do cuidado desse paciente, para o caminho desse paciente na rede, para a gestão do cuidado e para a integração também dos serviços primários com os demais níveis de complexidade do sistema. A atenção primária com a atenção secundária até a atenção terciária. O apoio no diagnóstico de doenças, né, então alguns prontuários eletrônicos, eles têm já incorporados diretrizes que contribuem ao profissional na tomada de decisão quanto ao diagnóstico e à conduta clínica. Gerenciamento de condições crônicas complexas. pacientes com múltiplas comorbidades. Foi observado que prontuários eletrônicos, algumas ferramentas como os registros pessoais de saúde eletrônico, melhorou o desempenho através desse registro de doenças de um feedback contínuo que esses sistemas forneciam às suas equipes, aos seus profissionais. Melhorou a experiência dos profissionais em relação à gestão das informações, a qualidade do cuidado, a segurança das informações, produtividade e a experiência do paciente melhorou porque o profissional dotado de uma, de melhores informações da rede, do paciente, ele conseguiu prestar um melhor cuidado e isso foi sentido também pelo paciente que percebeu e sentiu uma melhor experiência no seu cuidado. Um sistema interessante, um estudo nos Estados Unidos que teve a incorporação de um prontuário eletrônico na atenção primária com um hospital pediátrico de referência que ele conseguiu reduzir internações e admissões nesse hospital. Quando crianças que já saíam desse hospital, crianças com condições graves, mais complexas, múltiplas comorbidades, já eram alertados através do sistema presente na atenção primária, nas equipes, os profissionais de referência ali na comunidade já eram alertados quando essas crianças recebiam alta. e esse sistema presente lá na atenção primária também tinha um registro dessas crianças mais complexas da comunidade e com isso eles direcionaram intervenções mais eficazes, mais precisas para essas crianças, promovendo uma diminuição de admissões e de dias de internação. Os registros pessoais de saúde eletrônicos contribuem para um sistema mais integrado e centrado no paciente a telemedicina como uma ferramenta de superação de barreiras de acesso, mas a telemedicina ela não faz somente superar a barreira da localização, a barreira de acesso, ela também tem aproximado diversas especialidades fortalecendo o que a gente chama de interprofissionalidade, transdisciplinaridade. Então, a telemedicina pode aproximar diferentes profissionais de diferentes áreas responsáveis pelo cuidado daquele paciente crônico complexo, promovendo uma consulta integrada, uma consulta interprofissional. Então, para além das barreiras de acesso à telemedicina também tem contribuído com a coordenação do cuidado, com a gestão do cuidado desses pacientes, aproximando diferentes profissionais de diferentes áreas, fortalecendo a consulta. e o monitoramento de indicadores de qualidade por plataformas e painéis eletrônicos. Então, isso existe, está bastante forte esses sistemas de informação que monitoram indicadores, que dão feedback para os profissionais e que tem mostrado que tem resultados satisfatórios no alcance de melhor desempenho do serviço. Como conclusão do artigo 1, os registros eletrônicos em saúde tem se mostrado importante na integração dos níveis de cuidados e na promoção de uma assistência mais coordenada centrada no paciente, percebeu-se que ainda existem, sim, inúmeros desafios na implementação e no uso significativo dessas tecnologias de informação e comunicação, como deficiência de equipamentos, conectividade, resistência de profissionais, baixa capacitação de profissionais para utilizar esses sistemas e é preciso que exista um investimento contínuo em capacitação contínua, infraestrutura tecnológica e políticas públicas de incentivo à inovação na saúde digital. E como artigo 2, agora entrando aqui no ESSUS Feedback, foi criado o artigo intitulado Usabilidade do Sistema ESSUS Feedback por Gestores de Indades Básicas de Saúde, cujo objetivo foi avaliar a usabilidade e a experiência do usuário de um sistema digital de gestão em saúde no contexto da atenção primária saúde. O método utilizado, então, foi um estudo de caráter observacional transversal, em que se avaliou a usabilidade e a experiência do usuário através de duas escalas principais, o SUS, o System Usability Scale, uma escala de John Brook de 1996, bastante utilizada para validar inúmeros sistemas clínicos, hardware, softwares, prontuários eletrônicos, já uma escala já validada na literatura e amplamente utilizada até os dias atuais, o EQ, o User Experience Questionnaire, é uma escala alemã de diferencial semântico, tá, criada em 2008, também já validada na literatura pela ciência, utilizada para avaliar a experiência do usuário. E utilizamos também um questionário para caracterizar esses juízes, contendo algumas variáveis, como idade, sexo, tempo de formação, área de atuação profissional, participação em eventos científicos nos últimos dois anos, entre outras variáveis. O sistema avaliado foi o ESUS Feedback e ele foi avaliado pelos gestores de unidades básicas de saúde. O, foi criado, então, um documento, né, um, um documento questionário, ele foi criado junto do Google Forms. Esse Google Forms, ele continha o termo de consentimento livre esclarecido, um formulário de caracterização de juiz, o SUS e o EQ, tá, esse, esse documento do Google Forms, ele foi disparado para os gestores municipais, as gestões municipais, os profissionais, todos os municípios, de vários municípios que utilizam o sistema o ESUS Feedback, principalmente aqui na região Nordeste e principalmente no Piauí, tá, então, foi, a amostra, ela foi intencional e não probabilística, então, foi sendo disparado esse link, contendo esse questionário do Google Forms, e à medida que a gente foi obtendo a quantidade suficiente de respostas, a gente foi encerrando, né, que a literatura nos disse que a usabilidade, o SUS, para eu ter uma quantidade adequada para análise, no mínimo 12, entre 8 a 12, e já o EQ eu devia ter no mínimo 20, entre 20 a 30, então, nós obtivemos 38 juízes que avaliaram a usabilidade e 32 que avaliaram a experiência do usuário, tá, a coleta de dados foi realizada no período de maio a junho de 2024, o critério de inclusão utilizado foram os profissionais e os gestores da estratégia de saúde da família que utilizaram esse feedback por um período mínimo de seis meses, tá, e que aceitaram participar da pesquisa, né, através do termo de consentimento livre esclarecido, é, foi realizada posteriormente uma análise descritiva utilizando o Microsoft of Excel em seguida exportados ao software o SPSS, é, e foi realizada uma análise estatística desses dados, onde utilizou sua frequência absoluta e porcentagem para variáveis qualitativas e média desvio padrão para as variáveis quantitativas da caracterização dos juízes, tá, então, esse projeto, ele foi aprovado pelo comitê de ética, da Universidade Federal do Delta do Parnaíba sobre o seguinte número, tá, então, esse foi o feedback, né, já conhecedor de vocês, painel de gestão em saúde dotado de inteligência artificial, que auxilia na visualização de dados e ajudos profissionais e gestores no monitoramento e avaliação no âmbito da atenção primária à saúde. aqui o formulário de caracterização dos juízes utilizado, né, com alguns dos questionários que o juiz respondeu a receber o link do Google Forms, o sexo, a idade, a procedência de qual região do Brasil, a titulação acadêmica, área de atuação profissional, o tempo de atuação, participação em eventos científicos, a escala de usabilidade do sistema, né, a escala de John Brook de 96, que é uma escala tipo Likert de cinco pontos, né, onde você vai responder ou discorda completamente ou concorda completamente, e ela varia de um a cinco, ela é dotada de perguntas de caráter positivo, então, eu acho que gostaria de usar essa aplicação frequentemente, então, é uma pergunta de caráter positivo, alternando com perguntas de caráter negativo, negativo, eu achei essa aplicação desnecessariamente complexa, então, por que que existe essa diferença, né, as perguntas ímpares, elas são de caráter positivo, e as perguntas pares são de caráter negativo, porque existe uma forma de calcular a escala, onde você pega esses valores obtidos, das perguntas de caráter positivo, você subtrai um, então, se você respondeu cinco, eu faço a conversão, subtrai um, a nota final, seria quatro para essa pergunta, já das perguntas de caráter negativo, eu iria subtrair quatro da pontuação bruta, tá, então, cinco, se fosse, eu achei essa aplicação desnecessariamente complexa, se você tivesse dado uma pontuação cinco, eu iria subtrair quatro, iria fazer essa conversão, posteriormente, eu faço a soma de todas, a pontuação de todas as questões, multiplico por uma constante, dois vírgula cinco, e aí eu obtenho a média para aquele juiz, a média SUS para aquele juiz, e no final eu faço isso com todos os juízes, e calculo a média de todos os juízes. O questionário utilizado para avaliar a experiência do usuário, que é o EQ, que é a escala de diferencial semântico, ele agora já tem sete pontos, isso até ajuda um pouco a diminuir o risco de viés de tendência central, então, ao invés de cinco opções de resposta, você tem sete opções de resposta, então, vai desagradável, agradável, incompreensível, compreensível, criativo, sem criatividade. Essa escala, os próprios desenvolvedores, eles já disponibilizam a ferramenta de análise, onde você apenas pega os dados dos juízes que responderam e joga nessa escala que os próprios desenvolvedores já elaboraram, e ele já calcula todos os resultados que eu vou mostrar em seguida. Quanto à caracterização dos juízes em relação aos resultados, nós tivemos uma média em anos de 37,9 anos, predominou o sexo feminino, 78,4%, esse para usabilidade, a grande maioria dos juízes são da região nordeste, 35 juízes, totalizando 94,6%, um foi da região norte e um da região sudeste, a grande maioria eram especialistas, 86,5%, com tempo de atuação profissional em média de 12 anos, tá? Em relação à categoria profissional, 94,6% que responderam e que avaliaram o S-FITBEC foram enfermeiros, tá? Então, provavelmente por conta de ser o enfermeiro, hoje, principal profissional que realiza essas funções gerenciais na unidade básica de saúde. Odontologia apenas 1, medicina 1. A área de atuação profissional, assistência, 75,7%, 10,8% gestão, assistência e gestão, 3,5%. E participação em eventos científicos nos últimos dois anos, é interessante a gente observar que 43,2% dos juízes não participaram em um evento científico nos últimos dois anos. Para a experiência do usuário, a amostra, ela foi bastante semelhante, muitos profissionais que avaliaram a usabilidade também podem ter avaliado a experiência do usuário e outros não. Aqui a gente atende apenas para uma diferença que teve novamente uma pessoa da região norte, já teve um doutor que participou da avaliação, um doutor, a enfermagem continua ainda a maior categoria profissional, só que também tivemos outras categorias da odontologia e medicina e dois de outra categoria profissional e a participação em eventos científicos nos últimos dois anos não participaram, 37,1% reduziu um pouco. Em relação à usabilidade do sistema, então, quando a gente faz o score para cada juiz, vocês podem ver aqui, juiz um, quando a gente faz aquela conversão e a média, 77,5%, juiz 2,80%, juiz 3,82,5%. Quando a gente faz a média total, a gente tem 77,5%, mas o que que significa isso, né, 77,5%, numa escala de 0 a 100%, a literatura tem demonstrado que o sistema, ele é aceitável e possui uma excelente usabilidade, tá? Então, abaixo de 70, ele já teria algum comprometimento, tá? Abaixo de 50, seria um sistema não aceitável. Acima de 86, seria a melhor nota possível para a usabilidade. E aqui, alguns estudiosos, posterior a John Brook, criaram adjetivos para classificar essas tecnologias. era como se eles tivessem criado uma décima primeira pergunta na escala do SUS, tá? Então, foi criado essas escalas e nós utilizamos para classificar o SUS feedback conforme esses adjetivos. Então, observe aqui, apenas um juiz pontuou entre 40 e 52, 14 juízes entre 53 e 74, 13 juízes entre 75 e 85, e nove juízes classificaram entre 86 e 100, sendo o melhor inimaginável. Quando a gente faz a média total, que é 77,5, que se encontra entre 75 e 85, nós podemos classificar o sistema digital como usabilidade excelente. agora nós vamos para a experiência do usuário. Então, quando a gente tem a usabilidade, que é uma dimensão mais objetiva, de caráter mais objetivo, voltado mais se o sistema é fácil de utilizar e se o profissional consegue atingir seus objetivos, está mais relacionado à eficiência, a experiência do usuário, ela já traz outras dimensões para a gente. O que o usuário sente ao utilizar o sistema digital? Isso também é importante na hora quando a gente pensa em implementação de sistemas e uso. e o EQ ele mede seis principais dimensões, atratividade, perspicuidade, se é fácil de compreender, eficiência, se eu consigo atingir meus objetivos, confiabilidade, se eu me sinto que eu tenho controle quando eu utilizo o sistema, estimulação e inovação. E a gente observa que o EQ ele nos traz que quando um sistema ele possui uma pontuação entre 0,8 e 0,8 e menos 0,8 ele seria classificado como experiência neutra. Acima de 0,8 uma experiência positiva e abaixo de menos 0,8 uma experiência negativa. então dentro das seis dimensões quando a gente colocou os dados dos avaliadores lá no na planilha de avaliação do EQ ele já elabora o gráfico então nós temos que em todas as dimensões em todas as cinco primeiras dimensões os juízes avaliaram esse feedback como tendo uma experiência positiva acima de 0,8 em média ali de 1,4 1,5 1,6 apenas a categoria inovação que obteve uma experiência neutra tá e quando a gente vai para uma escala de benchmark das seis categorias analisadas o EQ ele também traz essa escala onde ele já tem dados de mais de 400 sistemas avaliados por essa escala ele faz um comparativo tá onde excelente ele estaria entre as 10% melhores tecnologias já avaliadas por essa escala entre todos que ele já avaliou tá é bom entre 10 e 25% e acima da média essa tecnologia ela se encontra entre as 50% de tecnologias melhores avaliadas por essa por essa escala tá então o ESUS feedback obteve uma pontuação acima da média somente na categoria inovação que ficou no limite para ali acima da média abaixo da média mas ele ainda está dentro da categoria acima da média tá então o EQ é interessante a gente observar que ele não possui uma pontuação geral e nem é a finalidade do EQ tá ele não quer uma nota como o o o o o o o o ele quer realmente avaliar dimensões separadamente né então até para facilitar a identificação de possíveis áreas para melhoria quanto à discussão o monitoramento de indicadores por plataformas e painéis digitais tem sim contribuído com a gestão e saúde com os gestores com os profissionais a adoção de um sistema digital que integra inteligência artificial pode transformar a prestação dos cuidados na atenção primária tá nenhum dos valores da escala se enquadra na categoria bom e excelente então o que corresponderia aos 10% melhores resultados então ainda há espaço para melhorias na ferramenta a alta aceitação e a usabilidade reportada pelos gestores sugerem que o ESUS feedback é sim uma ferramenta eficiente e confiável para a gestão da atenção primária saúde tá e foi importante porque que não se avaliou só a usabilidade mas duas usabilidade experiência porque você observa que se complementam então no mercado competitivo de hoje uma ferramenta somente ter para uma ferramenta somente ter uma boa usabilidade não é suficiente muitas vezes para uma implementação significativa então é interessante também perceber outras dimensões do usuário interface dos sentimentos né da questão mais subjetiva também que isso facilita a adoção e a implementação de tecnologias digitais então este estudo ele contribui de uma forma significativa para a literatura sobre a digitalização na gestão da atenção primária no Brasil evidenciando que o ESUS feedback é sim uma ferramenta robusta e confiável a validação do sistema não apenas garante a sua eficácia mas também proporciona alguns insights valiosos para a melhoria contínua da interface e recomenda-se que futuros esforços ser direcionados para a capacitação dos usuários e a incorporação de feedback para o aprimoramento do sistema tá por fim foi elaborado um produto técnico tecnológico tá que foi um manual operacional para o sistema é intitulado ESUS feedback sistema digital de gestão na atenção primária saúde que ele é classificado na categoria CAPS como manual protocolo onde o principal objetivo é fornecer algumas orientações e práticas para sua implementação utilização e manutenção desse sistema pelos gestores tá então ele vem que se complementar aos conteúdos que o sistema já possui na web apresentando aí uma linguagem voltada para os gestores das unidades básicas de saúde ele auxilia os gestores também a compreender e utilizarem algumas funcionalidades do sistema e ele é voltado para inúmeros profissionais não só profissionais de nível superior né então gestores profissionais da atenção primária saúde médicos enfermeiros odontólogos agentes comunitários de saúde e técnicos de enfermagem que também podem utilizar o sistema aqui eu não sei se vocês já tiveram acesso eu já enviei para o FAB em PDF o manual operacional mas podem também acessar aqui pelo QR Code então aqui a parte gráfica já tem ficha catalográfica mostra a interface um pouco aqui do front-end novas funcionalidades já incluindo aqui o cofinanciamento federal da APS e as considerações finais de todo o trabalho o manual operacional do sistema ele foi criado como um produto técnico tecnológico foi realizada a revisão integrativa da literatura para a gente compreender melhor sobre o tema sobre como as tecnologias digitais estão sendo utilizadas pelo mundo afora na gestão da atenção primária saúde o sistema o ESUS feedback possui sim uma excelente usabilidade e características que favorecem o monitoramento e avaliação dos serviços de atenção primária e recomenda-se no futuro estudos sejam realizados adicionando outras categorias profissionais por exemplo profissionais de nível médio que também podem estar utilizando o sistema e outros estudos de caráter longitudinal para observar realmente o efeito do ESUS feedback na qualidade da assistência na qualidade do cuidado prestado aqui algumas referências referências bibliográficas e eu finalizo com aqui o momento da da nossa premiação nos pós-brasileiros de atenção primária realizada em Maceió quinta-feira sexta-feira a apresentação foi sexta-feira e conseguimos o primeiro lugar na apresentação oral em Maceió diante de tantos trabalhos também importantes de outros estados né então eu agradeço a todos né espero que tenha gostado do trabalho da apresentação estou à disposição para responder dúvidas questionamentos né qualquer coisa podem contar aqui comigo obrigado a todos estão todos ainda aí sim mas estamos 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 é ruim quando a gente fica só no slide a gente não consegue ver né os os participantes espero que os participantes ainda estão aí é online também mais uma vez só agradecer você pela aula que você deu aqui para a gente talvez isso motive até alguns aqui da nossa da nossa equipe a buscar também essa esse caminho acadêmico esse caminho da pós-graduação e aí passar a palavra para o Johnny Romulo e o professor Fernando também e os demais que desejarem fazer perguntas podem ficar à vontade acionem aqui o botão da mãozinha para a gente só organizar uma fila de perguntas para o Maílson mas é a segunda vez que eu já vejo essa apresentação e eu não me canso porque realmente é muito bem organizada muito bem estruturada então mostra aí o o empenho e o o esforço que vocês tiveram para preparar um trabalho inteiramente dentro da das regras da norma da a do rigor científico mesmo então muito agradecido pela aula que você deu aqui para a gente só vou só vou pedir um minuto para beber uma água justo eu falei muito e por enquanto que o Maílson tem esse um minuto para vender os produtos então vamos lá a gente pede a gente pede essa colaboração da empresa na disseminação desses produtos tá certo a produção acadêmica é algo longo não é imediato nós somos cobrados por determinados critérios de publicação nós não publicamos em qualquer revista mas a gente pede a gente pede a disseminação dessas informações como você falou Fábio os inúmeros secretários municipais de saúde que tem acesso aos canais de vocês o manual o manual que foi produzido eu tinha esquecido de falar inicialmente esse produto tecnológico e os artigos vamos aguardar os próximos passos os artigos já estão prontos o Maílson apresentou os dois aqui mas todo o processo de submissão avaliação por pares correções se necessários aceite até a publicação no período científico não é algo tão rápido a nível nacional e que é o nosso interesse que essas informações sejam publicadas em periódicos científicos nacionais nacionais para termos visibilidade nacional trazer essa validação do SOS feedback nacionalmente olha aí coincidiu com o retorno do Maílson Maílson todas as perguntas você que irá responder tá bom o Fábio disse para eu falar terceira pessoa falar mas eu dispenso tá Fábio a minha fala eu gostaria mesmo de escutar vocês tá certo quanto mais perguntas melhor Maílson só não você pode tirar o compartilhamento da sua tela tá bom tá ok estão com a palavra né sapatina no Maílson vamos lá acho que o pessoal tá um pouco tímido a gente tem aqui a Johnny Vinícius tem alguma pergunta curiosidade pergunta em si Maílson não mas só elogios ao trabalho esse trabalho que você desenvolveu nessa análise científica e nesse trabalho divulgado inclusive sendo já premiado em um congresso então parabéns em nome da empresa Biatique esses feedback a gente parabeniza pelo trabalho e a gente fica digamos assim não sejamos tímidos Fábio mas a gente fica meio que emocionado quando a gente vê um trabalho desse apresentado porque é todo o esforço que a gente faz aqui diariamente pra gente construir esse projeto e ver um projeto dando certo então a validação científica é uma realização que inúmeras empresas trabalham pra isso e quando a gente iniciou lá no início eu e o Fábio depois veio a chegada do Romo a gente pensava muito no social nesse sistema no software algo que a gente conseguisse fazer uma assistência à população pensando pequeno a gente pensava na nossa região aqui da sétima gerência aqui da Paraíba lá no interiorzão aqui aquele interior bem interior mesmo e a gente veio iniciando fazendo teste em pequenos municípios municípios de 4 mil habitantes e a gente veio construindo isso pra esse feedback que quando a gente falava surgiu de planilhas a gente vinha trabalhando com planilhas a gente fazia apresentações presenciais com essas planilhas e apresentando esses resultados aos gestores de saúde aos enfermeiros aos coordenadores pra gente mostrar esse resultado pra gente ter essa possibilidade esse apoio de acompanhar esses dados junto às equipes de saúde e quando a gente chega hoje após 4 anos quase 6 anos na verdade a gente ter essa validação científica de que tudo que a gente vem trabalhando durante todo esse período tá sendo reconhecido cientificamente eu acho que nos emociona então aproveitar pra ti aí não tenho pergunta fiquei totalmente satisfeito pela apresentação Fábio já tinha me adiantado que tinha ficado um trabalho muito bom mas eu vou acrescentar ficou excelente e dizer a você que a gente só tem gratidão por tudo que você fez por esse trabalho e pela contribuição que está trazendo pra gente abrindo nossos olhos a gente se enxerga de outra maneira após essas validações então só tenho agradecimento por ti aí Maílson por ti Fernando e dizer a vocês que a gente está pronto né Fábio pra o que precisar de apoio a gente está contigo também aí pra gente ainda aumentar ainda mais esse trabalho essa tua fala é muito importante a universidade a universidade pública que é o carro-chefe da ciência brasileira ela não pode estar distante das empresas essa colaboração essa aproximação que é chamada triple triple hélice né triple hélice entre universidade empresa e sociedade é necessária tá desse trabalho do Maílson inúmeras ações podem ser desenvolvidas dentro da universidade para incrementar a boa ferramenta que já é o SOS Feedback né então eu acho que o pontapé inicial foi dado a ponte nós precisamos conversar né de ações né de indagações que surgiram ao longo do processo pra darmos continuidade ao relacionamento universidade e a empresa e pensando no impacto social na sociedade né é o que a gente chama de triple hélice dentro do empreendedorismo acadêmico tá bom Johnny Romulo e demais aqui presentes Fábio tá certo Romulo faz uma pergunta por favor Romulo pro Maílson ele tá aguardando uma pergunta na verdade também não tem pergunta né mas novamente só parabenizar os dois pelo trabalho eu até quando o Fábio mencionou esse trabalho eu me interessei bastante até pra ver o trabalho escrito porque eu queria fazer a leitura né justamente pra a gente entender ali o todo o contexto e poder também aprender com o trabalho né pra gente poder como você acabou de citar melhorar a ferramenta como um todo então a gente fica nesse aguarda aí também pra pra ver com mais detalhes né mas no geral só parabenizar todo o trabalho de vocês e novamente como eu falei anteriormente da importância que que nós aqui como cidadãos mesmo de trazer uma contribuição social né seja através da academia né ou de outros setores eu acredito que o mais importante que a gente deixa do trabalho que a gente faz é isso né a contribuição social e mesmo que a gente assim não estando em grande escala mas a gente tenta fazer o nosso papel dentro das nossas possibilidades pra ajudar o o quanto maior possível né legal eu agradeço o retorno sobre a questão de ter acesso a uma tela completa acredito existe um rito institucional né da de reposição ou de de adicionar no repositório institucional da Universidade Federal Delta do Parnaíba aqui na cidade de Parnaíba mas não tenha dúvida que quando formalizar essa essa colocação no repositório institucional nós estaremos compartilhando com vocês da mesma forma que os artigos científicos hoje nós temos o o manual né o manual uma proposta de um manual operacional propriamente dito né que já pode ser compartilhado que nós pedimos ajuda compartilhem isso é importante para nós como universidade né como profissionais da área mas todos nós iremos com certeza compartilhar com vocês eu vou fazer a pergunta agora passei a vez que bom vamos nessa aí eu sou no caso você da região aí do Piauí certo a minha pergunta é só qual foi o teu primeiro contato que tu teve com com esses feedback para despertar esse teu interesse em aprofundar o conhecimento foi quando iniciou a questão do Previne Brasil que eu como enfermeiro da estratégia da família estava sendo muito cobrado pelos gestores que atingem bons indicadores né e aí a gente começou a utilizar o sistema porque a cidade do escorrer utilizava outro sistema entrou o Assuz feedback e aí a gente pô esse sistema aqui é bem mais legal que o anterior né que o antigo e aí a gente começou a gostar do sistema e se reunir para discutir também como uma forma de melhor usar a ferramenta e inicialmente a gente criou um grupo mais quatro colegas lá em Luiz Correio a gente começou a criar aquele grupo de discussão mesmo né de se autoajuda né no grupo e isso foi virando uma coisa maior né e aí esses esses quatro enfermeiros a gente acabou se tornando tutores para o gestor municipal para as outras equipes né então a gente mensalmente a gente tinha reuniões na Secretaria de Saúde em que eu mais esses outros três colegas enfermeiros lá da estratégia de Luiz Correio a gente estava sendo tutores das outras equipes em relação ao monitoramento e avaliação utilizando o Assuz feedback nesse acompanhamento dos indicadores né ou seja da prática profissional surgiu a curiosidade da ferramenta né ou seja uma necessidade de prática assistencial de gestão trouxe todo esse interesse em aprofundar por meio de um projeto de pesquisa em relação aos artigos já vou tentar submeter agora numa chamada que está tendo da revista Saúde Debate né que é uma chamada intitulada Tecnologias Digitais para a Transformação do SUS eu acredito que a gente tem uma grande chance de aprovação tá tá aberto até novembro e assim que a gente conseguir aprovar também a gente vai estar compartilhando né vai estar acesso aberto né na revista mas assim que a gente tiver a notícia que for aprovada a gente também já vai estar compartilhando esses artigos perfeito Maílson grato pela resposta tá bom olha aí primeira pergunta que bom quem mais perguntas eu vou chamar aqui quem está com a tela ligada né com o vídeo ligado Débora Lígia Carliene Ítalo aí alguns apagaram aí não sei por que a câmera alguns apagaram mas fica aí participem Lígia na verdade eu não tenho nenhuma pergunta eu gostaria novamente parabenizar eu disse no começo eu disse que estava ansiosa para ver a tua pesquisa Maílson realmente ela atendeu totalmente as minhas expectativas e Johnny e Fábio lá no início eles mencionaram que eu estou como DPO da empresa encarregada de proteção de dados e eu achei muito interessante quando a gente estava vendo a avaliação do público alvo tanto dos usuários assim como dos gestores mas principalmente na parte do público do pessoal dos usuários é que um dos pontos que ficou digamos assim mais baixo na avaliação foi na questão da confiabilidade não foi na inovação mas a confiabilidade ela ficou um pouco mais baixa também e foi isso mas teve uma experiência positiva ficou um pouco mais baixa mas teve uma experiência positiva pronto mas aí na minha na minha linha de pensamento eu penso que uma das sugestões que você apresentou foi a questão do feedback né para acrescentar a possibilidade do feedback eu acho que isso é muito importante visando essa questão da proteção de dados porque nós trabalhamos com ferramenta digital e trabalhamos necessariamente com dados pessoais e dados sensíveis então no Brasil e no mundo todo como um todo todo mundo hoje em dia tem medo de uma exposição de seus dados né então aí eu vejo que essa essa tua sugestão e essa análise feita com base numa pesquisa científica da questão da confiabilidade pode ser algo que nós podemos melhorar dentro da ferramenta como garantir ao usuário comprovar ao usuário que os dados deles estão seguros dentro da nossa empresa né o feedback para saber o que as pessoas estão achando sobre isso e como nós podemos melhorar então era só isso que eu queria dizer que eu achei muito interessante esse ponto que foi apresentado na tua pesquisa e nós vamos buscar melhorar a partir daí né Fábio com certeza Lígia a gente ano passado fez a contratação de uma empresa especializada em LGBT e a gente vem trabalhando com compliance então a gente literalmente que não dá para ver mas a gente contratou um time de especialistas em segurança que eles ficam olhando o que que vem de fora como é que os acessos acontecem bloqueiam acessos então a gente tem fortalecido cada vez mais esse conjunto das regras de segurança para exatamente a gente conseguir lidar com cada dia mais os sofisticados ataques cibernéticos e na era da IA generativa isso tem ganhado proporções assustadoras onde a gente vê às vezes sistemas e órgãos governamentais sendo afetados e vazamentos de dados tendo acontecido então a gente tem aqui um trabalho muito forte nisso e é interessante como a gente vê essa questão do usuário final ele também sente isso ele tem essa sensação ele consegue expressar essa sensação sobre o uso dos dados a confiabilidade dos dados de todos esses elementos continuando minha fala o trabalho do Maílson usabilidade especialmente lembra aqui nós temos o Francisco Júnior eu queria até pedir a ele para abrir a câmera o Francisco na graduação ele fez um trabalho voltado para fazer análise de usabilidade relacionada à infraestrutura do ESUSPEC lá na região de saúde dele ele concluiu então Francisco queria te perguntar se tu sentiu semelhança com o trabalho que tu fez lógico a ferramenta era o ESUSPEC se tu quer fazer alguma pergunta sem perguntas só quero parabenizar Maílson pelo trabalho tudo o que acho que eu disse Anderson não foi Júnior não 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 pronto esse o Júnior ele é da área de computação virou agente comunitário na cidade dele um especialista também monitoramento e avaliação e ele se sentiu tocado mas assim como você lá na época pelo ambiente de trabalho então é interessante isso porque a gente se incomodar com o que nos cerca e dizer eu vou agir sobre isso para ver como está e vou tentar mudar mudar um pouquinho aqui isso é bastante interessante e pegando o Júnior que como exemplo a partir desse trabalho que ele realizou na cidade dele uma cidade de sete equipes então toda uma infraestrutura se mobilizou que no final o trabalho dele ele conseguiu mostrar que a insatisfação dos profissionais com o PEC naquela época estava relacionada à infraestrutura ali que não tinha então a cidade Elecoremas da Paraíba é uma das cidades mais bem colocadas no Previne Brasil e isso tem muito a ver com o empenho e trabalho que ele desempenhou lá então ele e tu tem em comum esse despertar do que está perto de ti sabe não se conformar com aquilo que está perto e pensar assim eu consigo aqui rever isso refletir sobre pesquisar entender compreender cientificamente começar a dar minha contribuição isso é maravilhoso demais e realmente é o principal objetivo especialmente esse conjunto de esse conjunto de parcerias que envolve o público privado e a própria pessoa em si é a pesquisa científica lembrei desse fato aqui não queria deixar passar gente a minha voz está ótima hoje eu desculpa usar você tá bom obrigado Fábio obrigado depois você pudesse compartilhar também a pesquisa do colega né a gente também ele colocou aqui no bate-papo tem um link da Universidade Estadual da Paraíba tá é interessante também nós fazermos a leitura do TCC dele né eu aproveito que não seja como eu já estou falando eu vou ter que sair eu tenho uma reunião outra videoconferência às 15h30 mas reforço Fábio Rômulo Johnny e todos os demais aqui presentes a oportunidade de estar trazendo esse canal de divulgação científica do trabalho de consultão de mestrado do Maílson agradeço a possibilidade de estar também disseminando essas informações junto a grande rede vocês falaram assim pequeno porte nossa pequeno porte mais de 2 mil municípios aqui no Piauí são 225 municípios qual a categorização de pequeno porte aqui no Brasil eu não sei tá bom mas parabéns pelo trabalho agradeço novamente essa colaboração dentro do mestrado profissional de saúde da família rede profsaúde estamos à disposição repito é importante essa triple hélice universidade empresa e o principal destinatário que é a sociedade tá certo trazendo produtos tecnológicos a saúde digital no Brasil de forma atrasada ela tá crescendo mas que bom e ferramentas como a de vocês podem colaborar consideravelmente nesse processo de gestão em saúde que nós queremos a nível da atenção primária saúde tá bom me despeço bom final de dia ótimo final de semana e se cuidem tá até a próxima até mais professor obrigado então Fábio eu agradeço muito essa oportunidade estou à disposição se vocês precisarem tá qualquer coisa entrar em contato é e também quiser fazer novas pesquisas também posso estar aqui contribuindo não irei fazer o doutorado agora quero dar um tempo dar um descansado um pouco porque é puxado mais na frente um pouco valeu Maílson a gente agradece mais uma vez a tua disponibilidade para nos trazer repito essa aula para a gente e a gente também coloca toda a nossa estrutura aqui à sua disposição para inclusive outras pesquisas inclusive outras linhas outras áreas que você deseja seguir se a gente poder apoiar e ajudar estaremos disponíveis